Diz que o brasileiro gosta É sério e sem caçamba É passarinho sem asas Noite de festa sem samba Do que o brasileiro gosta É amar e ser amado Se o amo é igual ao meu Brasileiro está no meu lado Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola A cachaça é o cobertor Que acelera o coração Ela esquenta no inverno E refresca no verão Cachaça limpa a memória Por isso vamos beber Primeiro para lembrar Depois para esquecer Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola A viola é companheira Entende a nossa linguagem Com suas cordas de aço Caminha a nossa mensagem Brasileira estando triste Para a viola e reclama Ela tem guarda segredo De quem tanto a gente ama Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola